Fala Ticelso, então acabei de pousar com o bichinho aqui Tá todo amarrado já, protegido do sol e do vento Cessna 172 Modelo P 1978, mais ou menos Mesma idade minha, bonitão Conservado Esse é o bichinho que eu vou nele É isso aí Abraço pra todo mundo aí, tchau